De um lado, uma startup que auxilia empresas no universo de vendas online. Do outro, uma iniciativa que surgiu para simplificar os processos de análise, especialmente no campo. O que elas têm em comum? Ambas estão aqui na Pulsar e são lideradas por mulheres inspiradoras. Esse episódio compartilha a história da Joseli, que lidera a GetCommerce e da Paula, fundadora da ZEIT. Meu nome é Paula, eu sou natural de Santa Catarina, de uma cidade do interior do estado chamada Ponte Serrada. Eu sou formada em Química Licenciatura e Química Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco. Eu vim para Santa Maria em 2014 para fazer o mestrado. Então, eu sou mestre em Química Analítica e tenho doutorado em Ciências aqui pela UFSM também. Então, nessa minha trajetória da pós-graduação, em 2019, eu fundei a ZEIT, juntamente com o meu sócio Renan. Então, eu sou sócia e fundadora da ZEIT. E na ZEIT, hoje, eu ocupo a função de diretor de operações. Normalmente, quando a amostra chega no laboratório, leva de sete a dez dias úteis para a gente, então, processar ela e fornecer o resultado para o cliente. Então, hoje, pensando no mercado, esse tempo de demora é muito grande, quando você tem uma carga parada num porto, por exemplo, que precisa ser despachada o mais rápido possível. Então, a ideia de a gente construir a ZEIT foi justamente dessa, da demanda que vem do mercado de a gente fornecer um laudo com mais agilidade, que eu pudesse fazer análise no campo e que eu fornecesse um resultado com a mesma assertividade, a mesma precisão que eu tenho no laboratório. A ZEIT trabalha no desenvolvimento de novas tecnologias como a Nira, utilizada para análise de grãos de soja diretamente do campo. O equipamento é portátil e sua operação é realizada através de um aplicativo no celular. Nossas tecnologias todas são desenvolvidas pensando na facilidade de operação. O operador que vai utilizar ela vai conseguir manusear ela sem nenhuma dificuldade. É só apertar o botão mesmo, de uma forma muito simples, muito fácil. E o aplicativo no celular vai processar os dados e fornecer o resultado. Paula vê a inserção feminina no empreendedorismo como um desafio, que precisou superar no início da trajetória na ZEIT. Eu particularmente já passei por algumas situações, inclusive em eventos, onde eu tive que mostrar que eu realmente entendia do meu negócio, o negócio que é meu, e que eu realmente sabia o que eu estava falando. Então, muitas vezes acontece de as pessoas não querem conversar contigo, porque você é mulher, no meu caso ainda eu sou pequena, né? Tenho cara de nova, então acaba sendo um pouco mais difícil ainda. Mas são desafios que hoje a gente enfrenta e supera com muito mais facilidade, porque a gente entende que a gente pode, a gente consegue e a gente tem um lugar no mercado para isso. Eu ainda estou aprendendo muita coisa, né? O processo ele é contínuo, mas ele é demorado. Mas hoje eu vejo, em três anos de ZEIT, que eu já melhorei muito do que eu era, lá em 2019, recém saindo da academia e entrando para o mercado. Como exemplo, era em reuniões de negócio mesmo, né? Quando a gente fazia reuniões com a nossa parceira, por exemplo, eu preferia que o Renan se impusesse em alguns momentos do que eu ter que falar para tomar o meu posicionamento. E muitas vezes a minha fala era necessária, porque eu era a única mulher ali, eu era a única mulher no meio, às vezes, de quatro, cinco, seis homens, tendo que tomar uma decisão. Vamos conhecer agora a história da Joseli, que em 2008 iniciou sua trajetória no empreendedorismo. Atualmente, ela lidera a GetCommerce. Eu sou a Joseli DeLazer, CCO da GetCommerce, né? Somos uma plataforma de e-commerce. Inicialmente, não era a GetCommerce, nós fomos spin-off de uma empresa que começou na incubadora tecnológica, que se chamava RSWA. Essa empresa era uma fábrica de software. Nessa empresa, nós fazíamos de tudo, né? Tudo relacionado a sistemas, livros digitais, mas também lojas virtuais. Chegou um momento que nós começamos a entender melhor o mercado, ver o que estava, de fato, se destacando e que seria o futuro, né? Isso lá em 2008. E aí, nós fomos desenvolvendo e trabalhando para focar em e-commerce. E aí que nasceu a GetCommerce. O diferencial da Get é o uso da inteligência artificial para a venda de produtos e serviços online. Então, quando a gente fala em vender online com inteligência artificial, é como se fosse um vendedor experiente, trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, principalmente, nós focamos em quem tem loja física. Então, quem já é empreendedor, quem tem uma marca, uma indústria. Só que o digital é ainda muito novo. Então, a gente trabalha também em educação. Isso ajuda muito, muitas plataformas não fazem isso, deixam a pessoa se vir e a pessoa fica apavorada. Então, a inteligência artificial conectada com a tecnologia de e-commerce e sempre relacionada com a educação, porque também é uma paixão para nós. Questionamentos e desafios também acompanharam a jornada de Joseli. Diante dessas situações, ela respondeu com resultados, que hoje a colocam como referência em sua área. Às vezes, a gente escuta algumas coisinhas bobas, piadinhas, mas a gente tem que dizer, não, não está certo. Por quê? Porque se a gente aceita, é só uma brincadeira, esse comportamento vai se repetindo com outras mulheres. E não é só a piadinha. Isso acaba gerando uma ação também. Daí, as meninas que estão chegando agora, às vezes entendem, ah, não, realmente, então isso é só responsabilidade da mulher, porque sempre que eu escuto, não. Então, acho que não tive nada muito sério, ainda bem, mas sempre postura, principalmente quem está começando, as jovens, é você mostrar, aqui eu sou uma profissional, a minha capacidade é tão boa ou, às vezes, melhor que a sua nessa atividade, e mostrar resultados. Esse foi mais um episódio da série Mulheres Empreendedoras, que conta a história de lideranças femininas que fazem a diferença, na UFSM e na Sociedade.